A esperança da diplomacia parece desvanecer-se com novos ataques russos contra Kiev. A capital ucraniana já tinha sido atingida ontem e esta terça-feira há registro de novas explosões em zonas residenciais, com os serviços de urgência a fazerem referência a vários mortos. As delegações russa e ucraniana devem voltar a debater hoje a situação, mas a administração norte-americana frisou que Vladimir Putin precisa demonstrar sinais de desescalada para demonstrar boa-fé na tentativa de resolução do conflito. Os Estados Unidos também querem garantias da China de que não providenciará assistência militar e financeira à Rússia, uma mensagem transmitida num encontro entre oficiais de alto nível em Roma. Putin nega que Moscou tenha pedido ajuda e acusa Washington de espalhar desinformação. Ao mesmo tempo, a Ucrânia pediu que a Rússia seja expulsa de forma imediata do Conselho da Europa, afirmando que, em consequência da invasão, Moscou não tem o direito de integrar a Organização Paneuropeia de Defesa dos Direitos Humanos. Numa visita à Macedónia do Norte, o chefe da diplomacia europeia voltou a denunciar uma agressão bárbara da Rússia. As forças russas continuam a efetuar ataques com mísseis e artilharia, visando civis e bairros pacíficos, assaltando reservas alimentares, hospitais e escolas. O Conselho da Europa já tinha suspendido a participação de diplomatas russos na maior parte dos seus órgãos na sequência da invasão, o que levou o Kremlin a ameaçar sair definitivamente, sem, no entanto, ter dado o passo.